No dia 1º de janeiro, a Câmara Municipal de Jundiaí realiza a cerimônia de posse dos novos vereadores para a Legislatura 2021-2024. Desta vez, devido à pandemia do novo coronavírus, não haverá abertura para a participação do público. Quem explica mais sobre isso para a gente é o atual presidente da Câmara, Fawaz Tarra. Fawaz, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Nós não teremos a participação do público, mas a solenidade acontecerá. Exatamente. A gente acabou alterando, nos últimos dias, o protocolo da solenidade em respeito ao governo do Estado, devido à mudança para a fase vermelha. Então, nós optamos por cancelar a presença do público, dos familiares, principalmente dos vereadores. Hoje, agora, será somente os vereadores eleitos, prefeito e vice, e somente. De que maneira ocorre a solenidade? Será presencial, com um protocolo bem enxuto, rápido, com a posse dos novos vereadores, do prefeito e vice. Logo na sequência, o vereador mais votado, no caso, o vereador Albino, irá convocar uma sessão extraordinária para, aí sim, ser votada a nova mesa diretora, presidente, primeiro secretário e segundo secretário. De acordo com o gestor da Casa Civil, Gustavo Marissael, o Executivo não realizará a solenidade de posse, como é tradição. O ato será apenas formal. Em razão da pandemia, Rafael, do momento que Jundiaí atravessa, não só Jundiaí, mas o Estado e o país como um todo, o prefeito Luiz Fernando Machado entendeu por bem fazer a formalização dos novos gestores, a designação, a nomeação, através de uma imprensa extra, que será divulgada no próprio dia 1º. O prefeito Luiz Fernando toma posse, junto à Câmara Municipal, às 10 horas da manhã, e uma vez empoçado, será, então, na sequência, disponibilizado uma imprensa extra com o nome de todos os gestores por ele indicados, tanto da administração direta, indireta, fundações, autarquias. Então, será só uma imprensa extra, para evitar, como são muitas as pessoas, não é? Então, para evitar qualquer tipo de aglomeração, o ato será formal e não presencial. E logo na sequência, no início da semana, o prefeito, então, já dará as coordenadas iniciais a essa nova equipe que assume, junto com o prefeito, neste mandato, a partir de 2021.